Pararara! Atenção gente, voltamos com o show do esporte para as emissoras internacionais no momento que estava finalizando o primeiro vídeo na hora da transição o time dos gringos foi 1x0 o Rage fez o gol pedimos desculpas a nossa técnica equipe técnica lá em cima acabou tendo que fazer uma interrupção brusca da programação mas confirmando o Rage fez o gol 1 para os estrangeiros 0 para a seleção brasileira Jorge Rage fez 1x0 meu Deus do céu, gol gol, esse agora a gente não perdeu é gol deles gol dos estrangeiros Horácio Peralta guardou na rede do goleiro João Leite que já começando tomou 2 gols em 1 minuto 1x0 para os 2 1 não, 2x0 já vamos lá gente não, só falei que ele tomou o gol 2x0 2 para os gringos 0 para o time do Brasil Júnior César o Ritinho perdeu a bola Rage olha o Hugo de Leão Horácio Peralta o Rage e o Horácio Peralta avisando 2x0 Hugo de Leão Rage Hugo de Leão de novo Rage Hugo de Leão de novo Rage Gartinho toma dele vamos lá gente vamos lá vamos lá vamos tocando olha o perigo a bola não entra será que vai sair o gol o Júnior César será que o Brasil consegue fazer o primeiro ai meu Deus tiro de meta não bateu na trave amigo vamos lá gente Hugo de Leão correu será que vai mandar para o gol manda para a bola tiro de meta a Jameli joga no Ronaldão primeiro gol dos gringos foi marcado pelo Rage no momento que teve uma interrupção da programação da nossa emissora mas só para confirmar o segundo gol foi marcado pelo Horácio Peralta vamos lá gente Reve atrasa Ronaldão Jameli perdeu para o Horácio Peralta cuidado Capo de Vilha acertou em cima do João Leite que jogou para o escanteio olha a jogada olha o perigo Hugo de Leão por cima é tiro de meta Reve sai jogando para o time do Brasil 2 a 0 para o time dos estrangeiros gol marcado primeiro gol do Rage segundo Horácio Peralta mandou quase sai o gol do Brasil segura bem o goleiro e que é Carcidas campeão do mundo em 2010 e campeão da Champions League esse ano corner Ricardinho fez o cruzamento quem é que vai tiro de meta vamos lá Iker Cacilha está jogando 2 a 0 para a seleção dos estrangeiros Heber cabeceou cortou a jogada para o Brasil Ricardinho tem o Rage cortou dele mas a bola é do Brasil bola brasileira Heber joga no Jameli Jameli atrasa no Ronaldão Ronaldão carrega Júnior César tem Fred do lado se enrolou Cruyff tinha a bola para o Ricardinho saúde cuidado gente Júnior César joga no Ricardinho que acertou bem o Cruyff mas a bola é do Heber bola brasileira vamos lá Fred para o time do Brasil tem o Jameli do lado bola brasileira Jameli lança Ronaldão jogaram juntos do Santos em 96 olha o Jameli saiu do Santos em 96 e o Ronaldão entrou no Santos em 96 uma bobeada Fred cruzou será que a bola vai entrar e o Jameli se enrolou perde a bola para o Campe de Milho o Ronaldão toma dele e o Ricardinho Ricardinho joga no Júnior Célia será que o Brasil faz o primeiro gol Fred perdeu para o Rage o Rage segurou ele Rage vai fazer o lançamento cabeçada de Cabo de Vilha o Horácio Peralta contra o Heber Heber toma dele o João Leite tem que se chutar para frente Cabo de Vilha cuidado com ele Ricardinho toma bem e sai jogando não entra não acontece o gol bola do time dos estrangeiros o Rage lançou ninguém foi tiro de meta João Leite e Ronaldão Júnior César olha a jogada Ricardinho olha o gol do Brasil em cima do Lima Duarte do Di Stéfano bola do Brasil zero para o Brasil zero para o dois a zero para o Juringu já Fred cruzou ninguém da seleção brasileira para completar Jamé ele tem que jogar para a bola essa meu Deus do céu estrangeiros dois a zero o João Leite na área gol gol dos estrangeiros gol dos gringos Rage acertou no pé guardou no meio do gol o João Leite não viu a bola entrar três a zero Brasil três seleção dos estrangeiros três Brasil zero perdão o time do Brasil acaba de sobrar o terceiro gol três a zero para o time dos estrangeiros vamos ver o que vai acontecer Ricardinho Jamé mandou por cima do Di Stéfano é córner para o time brasileiro time dos estrangeiros o único que está ainda vamos lá gente depois eu te confiro córner para a seleção brasileira o torcedor brasileiro ainda acredita na seleção dos jogadores do Brasil o time dos gringos vai vencer por três a zero mostrando a sua competência aqui no estádio Tim Maia tesoura norte do Rio de Janeiro Ricardinho mandou direto segura Cacilhas lateral para o Brasil Ricardinho vai sair jogando cruzou quem é que foi olha aí olha aí olha aí o Raj tomou a bola o Horácio o Beiraldo passou por três e guardou gol dos gringos gol dos estrangeiros Horácio e o Peralta quatro para eles zero para o Brasil oh Horácio e o Peralta ainda tira sarro ainda sacaneou o time do Brasil como é bom eu ainda só tiro onda na hora do gol quatro para eles zero para o Brasil cara continua só o Naldão acerta Cacilhas segura lançou o Horácio o Peralta o Horácio o Peralta provocou provocou o time do Brasil quatro para eles zero para o Brasil vamos fazer o seguinte vamos tomar um café break comercial depois dos comerciais a gente volta a gosteira do esporte quatro para eles zero para o time ele acertou na tira vamos para o break comercial voltamos a seguir na gosteira do artistas vou me 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 disappeared out depois ou Ng Obrigado.